Olá, aqui é o Thiago Tesma do blog Mestre do AdWords e hoje eu vim aqui compartilhar com você mais uma dica que talvez pode ajudar nos seus negócios. E alguns dias atrás eu recebi uma pergunta. Thiago, qual tipo de produto vende mais? E a resposta até foi um pouco óbvia, que é aquele produto que tem mais procura, tem mais demanda. As pessoas estão realmente procurando para aquele produto. Esse é o produto provavelmente que vai vender mais. E essa é uma sacada que realmente faz uma grande diferença. Por quê? Tem muitos empreendedores, muitos empresários vendendo o que as pessoas não querem comprar. Quando você começa do zero um negócio, quando você quer montar um negócio, procure vender produtos ou serviços, seja isso loja física, através de e-commerce, enfim, qualquer tipo de negócio. Procure vender aquilo que as pessoas estão procurando. Quando você não tem essa consciência de, ah, eu quero vender o que eu acho melhor, eu quero vender aquilo que realmente é interessante para mim, isso talvez pode significar um fracasso para o seu negócio. Porque fica muito difícil, você tem que fazer muito esforço para vender. Agora, se você já pega um produto ou um serviço que as pessoas realmente estão precisando, estão procurando, você tem a certeza de que vai vender. Aí você vai, enfim, trazer tráfego para o seu site, vai conseguir vendedores, você vai conseguir alavancar o seu negócio com maior facilidade, ao invés de simplesmente querer vender aquilo que você quer. E às vezes aquilo que nós queremos vender não é o que as pessoas querem comprar. E aí você não deve seguir esse caminho, na minha opinião, você não deve seguir o caminho, porque realmente vai ser muito difícil você alcançar o sucesso que tanto deseja nos seus negócios. Mas, Thiago, como é que eu descubro quais produtos eu devo trabalhar, que tipo de produto eu devo vender, qual tipo de produto eu devo escolher para o meu negócio para conseguir, então, o sucesso que eu busco tanto? A primeira dica que eu dou é você ir lá no Google, tem a ferramenta chamada Planejador de Palavras-Chave. Esse planejador, você vai digitar no Google Planejador de Palavras-Chave, vai abrir uma ferramenta do AdWords e você vai colocar algumas palavras-chave referentes ao seu produto, e aí você vai conseguir descobrir quantas buscas mensais para aquela palavra-chave tem no Google, quantas pessoas estão pesquisando isso no Google mensalmente. E aí, só por essa pesquisa básica, você vai ter uma noção da quantidade de busca, quanto escalável é ou não o seu negócio e se ele realmente é fácil ou não de vender. Se não tem procura, é um grande problema. Se você talvez tem, você cria um negócio lá, você vê que não tem procura para várias palavras, que às vezes não é só uma, mas várias palavras referentes ao seu negócio, eu, na minha opinião, não montaria esse negócio. Eu tentaria ir para um outro caminho que seja mais fácil de chegar até a sua meta, até o sucesso que você realmente tem planejado para você. É assim que eu crio e é assim que eu respondi à pessoa. Procure vender aquilo que as pessoas querem comprar. Se você curtiu essa dica, dê um like aqui embaixo no botão, curta realmente esse vídeo e se inscreva no canal Mestre Edwards aqui em algum lugar, acho que está aqui embaixo. Clique em se inscreva-se para receber mais dicas e mais vídeos como esse. A gente se fala, a gente se vê por aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!